Bom dia galera! Hoje é 10 de janeiro de 2019 Agora é exatamente 8 horas da manhã Tô saindo aqui da cidade de Vilhena Estado de Rondônia, tô indo em direção a Cuiabá Agora é 8 horas Eu tenho dificuldadezinha de começar a pedalar cedo Eu tenho esse probleminha, apesar de que hoje eu acordei 5 e meia da manhã Mas é o horário que eu tô saindo, 8 horas Enrolando, conversa vai, conversa vem Acabei enrolando Mas enfim Rapaz, galera aí que tá me acompanhando aí nas redes sociais Já conseguiram uma hospedagem lá pra mim na cidade de Comodoro A uns 120km aqui pra frente, sentido Cuiabá Nem cheguei lá ainda A galera já fez uma intermediação lá pra mim O Eron lá de Manaus Grande Eron, abraço meu amigo! Esse cara tem me ajudado muito Eu nem conheço ele pessoalmente Mas pô, eu e ele a gente se identificou assim de forma extraordinária O cara, gente boa demais Tem me ajudado muito aí Ele conhece essa região aqui e aí tem me indicado aí Alguns amigos dele pra me dar apoio E o Polaco também, né? Que fez a intermediação O Polaco eu fiquei na casa dele hoje Cara, gente boa demais da conta É isso aí, gente! Vamos que vamos Eu não queria sair do estado de Rondônia não Galera aqui é gente boa demais Mas a galera do Mato Grosso também deve ser gente boa também A galera do Brasil toda é gente boa Todo lugar que eu passei Galera tem me recebido assim de forma magnífica É no Sudeste É no Centro-Oeste No Norte, no Nordeste No Sul eu não fui ainda Em nenhuma Nenhuma capital Nenhuma Nenhum estado do Sul Tô indo em direção ao Sul agora Mas eu tenho certeza Que a galera lá também É muita gente boa O brasileiro tem um coração enorme O coração do brasileiro é do tamanho do país Coração de... Gente, olha lá Mais uma divisa Eu tava com saudade de fazer vídeos com esse... Com esse título, né? Com essa... Mostrando essa... Esse assunto de divisa de estados Rapaz! É... Caraca, só faltam quatro Quatro estados, gente E ó... É... Esse estado de Mato Grosso Ele é grande pra caramba Acho que vou demorar uns 10 dias pra atravessar ele É... Como vocês sabem O maior é o Amazonas, né? Mas esse Mato Grosso é grande também E acho que deve ser o segundo ou terceiro Maior estado do Brasil Então vou demorar um pouquinho aí pra atravessar ele Mas nós vamos conseguir Eu e a magia ali, ó E todos vocês aí que estão torcendo por mim Abração! Valeu! Estou aqui às margens da BR-364 Eu estou... A gente tá na reserva indígena, não tá? Já tô indo A gente tá na reserva indígena aqui É... Mas eu não vi nenhuma placa lá Falando que não pode filmar aqui e tal Diferente lá da reserva de... Uai Mirim, lá em Boa Vista Eu acho que aqui é tranquilo, né? Tranquilo! Eu encontrei aqui, ó... Um amigo da... De ciclo... Moraes Noronha Como é que é o nome? Halces Moraes Noronha Halces Moraes Noronha Nome de peso! Encontrei essa figura aqui na BR Satisfação enorme! Quer falar um pouquinho aí da sua jornada? Pode, pode! Olha lá, vamos lá! Olha lá, gente, a bicicleta dele, ó! Espera aí! Espera aí que eu vou lá, espera aí! Espera aqui, gente! Espera aí, gente! Espera aí! Vamos, gente! Olha aí a bike dele, ó! Top! Tem só eu de louco, não! Ele também é doido, olha lá! Ó, o cara faz um trabalho diferente! A frente aqui! A frente? Aí! Não, ó! O cara é artesão, né? Fala! Artesão, ó! Halp Moraes, né? Halces Moraes Noronha Halces Moraes Noronha Show de bola! Satisfação! Massa! O cara é uma figura, é um atleta! Eu tive 25 bicicletas, sou apaixonado por bicicletas! Fala aí, fala aí, fala aí! Tive 25 bicicletas, sou apaixonado por bicicletas! Nossa! Tá muito mais! E agora mesmo eu tô... Oito estados! Olha aí, gente! Eu tava na Belém, Brasília, cruzei o Goiás, saí em Água Boa, Javantina... O cara pedalou oito estados! Em Copantins, Maranhão, o Pará todinho, o Norte e o Sul... Olha só! Rondônia, o Acre, tudo cadastrado! O cara já rodou o Brasil todo! As declarações tudo assinadas aqui! Olha lá, gente, é o cara... O secretário do esporte, prefeito, secretário da Finanças, secretário da Educação, no Poder Executivo! Que massa! Olha lá, o cara anda e registra tudo! Presidente da República! Que massa! Tá faltando uma bandeirinha na minha bicicleta! Eu vou colocar uma bandeirinha depois! É isso aí, galera! Eu vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito longo! Valeu, gente! Abraço! Se não, o vídeo fica longo! Se não, o vídeo fica longo e a galera fica com preguiça de assistir, né, gente? Olha lá, gente, ó! O trabalho dele! Gente, eu tô indo aqui de Vilhena pra Comodoro, tô numa reserva indígena aqui, e em reserva tem muitos animais, né? Nossa, eu nunca tinha visto um animal igual esse aqui, ao vivo, assim, parece que é uma anta, mas olha, eu tô vendo ele de uma maneira não muito agradável. Deixa eu trazer ali, gente, ó! Pra aqui, ó! Olha só! Eu acho que deve ser o maior animal que a gente tem na... Animal... Selvagem, né? Porque tem o... Eu acho que ele é maior que uma onça! A gente tem o boi, o cavalo, é lógico, mas... Assim, eu acho que animal... Não sei como é que eu posso dizer, mas animal da floresta! Animal... Animal que nem é domesticado, né? Acho que é o maior animal que a gente tem! Olha só! Infelizmente... Ele pode apelar o tamanho! Não sei, gente! Valeu! Abraço, até o próximo vídeo! Desculpa a galera aí que não gosta de ver esse tipo de coisa! Tô aqui em Comodoro! É... Eu, às vezes, preciso de tratamento pra fazer alguma coisa... É... Cuidar de dente, como você já vira aí nos vídeos! A magia, às vezes, precisa... É... Dar algum ajuste, trocar alguma peça! Dessa vez aqui em Comodoro, o que precisou de ajuste foi o meu celular! Olha lá, ó! Esse é o grande Alan! O meu mais novo grande amigo aqui de Comodoro! Ele é... É técnico, não! Técnico no... Em... Técnico no celular! Isso! Fala aí um pouquinho! Ah, vai lá! Técnico no celular! Pô, cara! Obrigado! Gente, tá vendo? Vocês ouviram o que ele acabou de falar? Presente pra mim! Olha, assim fica muito fácil as coisas! Assim fica muito fácil pegar lá! Pô! Ganham tudo, entendeu? Então... É que você é um cara bacana! Pô, cara! Obrigado! Até falo pra quem vai recebê-lo, pode receber com amor e carinho, que é um cara bacana! Merecedor! Pô, galera! Merece tudo o que tá passando! Obrigado! Fez amigo, tá? Amém! Tô aqui na BR-364, que é a BR-364, né? Na região de Comodoro ainda, tô a uns 30 quilômetros da cidade de Comodoro, indo em direção a Sapezal. E eu só queria saber quando que é que eu vou gastar o dinheiro que eu ganhei ali atrás, porque, pô, eu não dei conta de gastar o dinheiro ainda. Ó, parei aqui pra tomar água e o... Qual é o seu nome? João! É... O João olhou assim e falou assim, você quer almoçar? Aí eu falei, pô, eu quero! Ele falou, vai lá e pode colocar o tanto que você quiser lá. Fiz um pratão aqui do tamanho do mundo. Então é isso aí, galera! Pô, não gastei a grana ainda. Não, minto! Eu comprei um sorvetinho ali atrás, mas só isso. O resto, sempre encontrando aí umas comidas aí, uns abençoados pra me alimentar. João, obrigado, meu amigo! Tamo junto! Olha lá ele lá no balcão, ó! Eu dei uma paradinha aqui, entre a cidade de Comodoro. Saí de Comodoro hoje, tô indo em direção a Sapezal. Rapaz! Esse Mato Grosso, olha só a imensidão de plantação ali de soja, ó! Caraca, é muita soja, gente! Nem consegue ver o final dessa plantação. Aí tu olha aqui pro outro lado, ó! Olha o tanto de gado, gente! É gado demais, hein! É ouro branco do Mato Grosso. O pasto verdinho, ó! Ah, Pai de Deus! Mostrando aí um pouco da peculiaridade aí do Mato Grosso. Esse Mato Grosso é rico demais, dá conta, ué! É isso aí, galera! Não, agora é seis e meia, tô chegando aqui em Sapezal, faltou cinco quilômetros! Mas, cara! Nossa, não dá pra pedalar! Nossa Senhora! Caraca, velho! Tô parando, parei! Ô, não vai, gente! Olha só! Caraca! Ô, a folha da soja! Eu nem sei se vocês estão ouvindo a minha voz! Cara do céu! Eita! Nossa Senhora! Nossa! E as carretas passando aqui por mim! Nossa Senhora, gente! Eu tenho que empurrar um pouco! Caraca, olha a folha da soja como que tá! O vento tá me puxando pra trás! Que loucura! Valeu, galera! Abraço! Até o próximo vídeo! Tchau!